Música Arrasta aí Virei, virei, virei Virei, virei, virei Virei, virei Vai na direita e na frente Chacoalha a bola Quando ele foi em cima, você tem que virar Virei 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 Arrasta, arrasta, arrasta Vai, vai, vai Não vai em cima, vai, vai Virei, virei, virei Virei, virei Arrasta aí Arrasta aí Virei 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 Trava aí Cô, olha pra frente Ó Traga aqui Traga aqui Virei Deixa ele subir a cola Segura lá Fica aí Joga direito Aí Isso, vem, vem Virei Vamos, vamos, chacoalha a sua bola aí, vamos Pode subir direito, bicho, bate forte É assim, então Ah, ele tem que ir, vamos aproveitar a bola, tem nada Não, não sobe muito Vai, vai, vai Presta atenção, obrigado Bola, bola Aí, chacoalha agora, atrás, atrás, isso Presta atenção, cuidado com a sua bola Agora, mexe agora, está parado, está parado Mexe, estica agora, estica agora Vem, 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 roca, vem Puxa bem Vem, 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 Obrigado.